É claro que o jogo tem sistema de save, honestamente é meio absurdo que eu considerei que esse jogo podia não ter o sistema de save considerando o quão absurdamente alterado isso aqui é invariavelmente, mas ok, como exatamente eu consegui virar para a direita ali de repente, eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Uh, eu continuo sem saber exatamente do ponto de interrogação, isso aqui é um templo d'água? Ok, absolutamente não era isso que eu imaginava, mas é isso o que isso aqui é. Não, 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 pra falar a verdade, agora que eu tô pensando, não, não, peraí, o que? Sério, foi atingido? Ok, a mão da família Addams não pode ser derrotada. Uau, isso é lore que eu definitivamente não sabia da família. Peraí, eu posso empurrar? Sim, é claro que eu posso empurrar. Já imaginou se eu ficasse um tempão ali simplesmente insistindo em seguir ali naquela direção como se fosse uma boa ideia? Pois é, eu acho que todo mundo consegue imaginar isso com facilidade. Ok, aquele inimigo realmente faz um bom trabalho em fazer a gente ser jogado pra trás mesmo quando a gente atinge ele em cima, o que não parece a coisa mais correta do mundo. Ah, e aí, eventualmente, eu vou chegar num canto onde tem um botão aqui, e esse é provavelmente o propósito principal disso tudo aqui, mas... Ah, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu estou simplesmente seguindo e... Peraí, o quê? Aquilo era um biscoito? Por que tinha um biscoito como monitor? O que isso significa? Eu não sei, mas isso definitivamente tem significado. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que isso aqui é obviamente altamente baseado em... Ei, olha o Firebrand, altamente baseado em Labyrinth Zone. A propósito, eu estou fazendo um tremendo trabalho aqui. Ok, ok. Ele mira na minha posição, bom de se saber. Ok, mira na minha posição, aí então eu vou atingir ele. Ok. Uou, isso aqui é um... Ah... Ah, 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 ahm... Ok. Isso é muito mais fácil de desviar do que parece. Só que os efeitos acabam obstruindo exatamente as hitboxes. Ei, ei, olha! Olha só, isso aqui é um... Pudubull de fogo de Mario 3 aconteceu. Oh! Ok, não precisa ter uma trilha tão longa de efeitos de fogo ali por trás. Isso, honestamente, causa uma obstrução tão grande aqui que é incrível. Obstrução? Não sei de onde aquele Z veio. Mas tá ok, ok. Ih, é simplesmente ficar parado aqui no canto. Parece funcionar. Oh! Sim, isso funciona, pra falar a verdade. Sabe o que isso aqui tá aparecendo? Sabe aqueles negócios que pode ser utilizado pra desenhar em círculos e você mexe, tipo... Ué! Essencialmente... Ah... Compasso de desenho. Compasso de desenho. É isso que eu quero dizer. Basicamente, tava seguindo ali num padrão desses... Ok, a água está descendo. A gente tava fazendo tudo subir e agora a gente tá fazendo tudo descer. Eu compreendo e é simples o suficiente aqui. Ok, ok. Hum, eu tô curioso aqui sobre, tipo... Qual dificuldade nós encontraremos conforme eu seguir em frente com o jogo aqui? Porque eu acho que tem propósito em eu ficar curioso sobre isso. Eu sei que os chefes são o maior... Ok. Ok. Eu só tenho a mim mesmo a culpar aqui. Eu acho que... Ah! Vocês perceberam a parede atravessada ali? Eu acho que isso indica que é um segredo. Isso não é um segredo. Isso absolutamente não é um segredo e eu consegui me... Era só empurrar os blocos. Bom, eu me sinto como um completo idiota neste momento. Ah! O que não é exatamente muito... Valeu, ok. Vocês viram ali aquele lugar onde você tinha que brecar ou atingir a mola? E eu simplesmente, instintivamente... Porque eu tô desperdiçando esses monitores, eu não tenho a menor ideia. Ah... E é aquilo que eu simplesmente sabia que eu deveria brecar simplesmente por motivos contextuais. Ah, qual é? Pego pela travess... Oh! E eu vou aqui com energia completa. Ok, isso é um pouquinho surpreendente. Mas tudo bem. Nós temos... Ah... Ok. Isso evidentemente terá gimmicks. Ok. Eu posso te atingir? Ok. Sim, eu já posso te atingir. Ok. Isso aqui tá bem simples. De alguma maneira me lembra um pouquinho... Ah... Do chefe de Rusty Ruins! Em Sonic 3 The Blast. Se bem que pra falar a verdade... Ah... A maneira que você dizia é... Ah... Diferente de uma maneira significativa. Ok. Você espera o chefe se tornar tangível. Agora a gente ataca. E sucesso. Oh! Pera aí! Ok. Tá aí um chefe que eu posso simplesmente... Ah... Completamente destruir. Como se fosse um chefe de Sonic normalmente ali. É só ser bem posicionado ali. Tipo, tentar fazer um ataque menos. Faça um ataque menos ali. Tipo, Insta Shield é extremamente poderoso. Pera aí. Pra falar a verdade, eu não tenho utilizado o Insta Shield o suficiente. Isso é algo que eu percebo. Pra dizer de certos ataques. Ok. Hum... Salvo pela pancada! Ah... Como eu consegui mirar tão completamente errado. E sobreviver. Oh... Eu pensei que era pra eu cair como se, tipo, fosse a transição de Angel Island pra Hydro City. Hum... Obviamente não deu certo, mas isso é um bom plano. Quero saber? Eu acho que a maior dificuldade aqui, e eu acho que todos compreendem isso, é simplesmente o fato de ter tantos efeitos de partícula constantemente acontecendo. O que acontece se eu jogar isso no buraco? Ok. Eu acho que a primeira coisa pensada ao fazer o design dessa arena e como isso iria de um lugar pra outro. Ok. Com uma longa cutscene. Ok. Por alguns instantes eu pensei que isso fosse fazer um trem aparecer aqui, mas... Ah... Enfim. Sonic permanece e tá causando bastante entretenimento. Ok. Você chegou no fim da linha. Novamente sugerindo que um trem vai acontecer. Ok. Eu... Não... Fico feliz em momento algum que eu vejo esse sprite específico da morte aqui. Tipo, eu já... Eu me lembro... Uhul! Completamente do que aconteceu em Distorted Travesty 3. E quanto tempo demorou naquela luta. Ok. Isso parece que também não exatamente vai ser a luta mais fácil do mundo. Isso tem cara de que vai ser complicado. Ok. Novamente, é bastante baseado em padrões. As hitboxes só são imensas. Isso, pra falar a verdade, provavelmente é uma... Utiliza parte da lógica... Qual é? Parte da lógica da luta contra o Silver Sonic. Meu, ali eu acho que eu tinha que fazer um spin dash pra fazer aquilo funcionar. Ok. Isso é um ataque novo. Uhul... Dura... Meu, os ataques, eles não simplesmente são ataques. Eles têm ataques seguidos e etc. Honestamente, me lembra um pouquinho de como alguns ataques funcionam em Elden Ring. Eu tô fazendo um excesso de comparações com ataques em Elden Ring. Qual é? De novo, eu tinha que fazer um spin dash ali. Tudo bem, isso aqui provavelmente só vai ser oito pancadas e etc. Pera aí um instante. Tem uma coisa que eu não tentei ainda. Fazer spin dash pro lugar. Ha ha! Spin dash é poderoso e ele funciona muito bem. Lembre-se deste fato. Ele irá salvar a sua vida. Ok, tudo bem. Eu posso utilizar essa estratégia. Boa e velha estratégia pra derrotar o primeiro chefe de Sonic Triple Trouble. Sem dúvida alguma. Ok, tipo, simplesmente vejo aquelas explosões de fogo e penso... Oh, aquilo vai me machucar. Só que aí não machuca. E eu fico completamente meio que tonto por causa disso. Ok, não tente atacar chefes enquanto eles estão em quadros de invencibilidade. Mas, enfim. O download foi concluído. Diz a pessoa pressa a ser atingida. Ok, beleza. Hitbox boa. Hitbox muito boa naquele ataque. Que você pode simplesmente evitar com facilidade utilizando spin dash. Ok, eu pulei no barco de... Ok, aquilo foi um pouquinho esquisito. Simplesmente pulei no barco de Caronte sem pensar. E o resultado foi... Peraí, isso aqui é simplesmente adaptado de Ride of City e de Sonic Mania, não é verdade? Uau, com até o peso que se altera conforme eu vou da esquerda pra direita. Eu acho isso aqui impressionante. A propósito... Eu preciso de uma mola para atacar... Ok, eu compreendo. Eu estive em dúvida, mas eu compreendo. Novamente, isso aqui é espere e ataque. Isso definitivamente tem um ar de último chefe... De Sonic, ok. Tô fazendo um péssimo trabalho em desear. Isso não é bom. Ok. Isso aqui vai ser, tipo... Algo que vai ter... Ei, espera um momento. Isso é literalmente o projétil do Super Mecha Sonic. Eu pensei que isso aqui poderia ser alterado, etc. Mas não, é literalmente o projétil. Eu acho que o código não foi alterado aqui. O que definitivamente... É algo que é bem camuflado aqui. Mas tem um espaço tão pequeno pra desear disso. Atrapalha. Ei! Eu fiz uma pancada. Ok. E agora... Ok, dá pra desear disso com o mínimo de esforço. Ok. Dois pontos de exclamação ali basicamente indicam que vai ser uma foice. Eu compreendo. Ok, agora vai ser... Oh, e eu posso simplesmente... Ups. Posso simplesmente abraçar a parede ali que eu não vou cair. Ok. Isso aqui é definitivamente bom. Em frente! Seguiremos! Impressão minha, essa zona é mais curta do que a anterior. Talvez. Pra falar a verdade, eu não deveria estar falando sobre a possibilidade dessa zona ser curta ou não. Ok. Por que exatamente você está ajudando ao teleportar molas pra mim? Eu não tenho certeza. Mas enfim... Molas te ajudando em Sonic também é algo bem comum. Ok. Blah! Meu, eu não sei o que fazer aqui. Eu extremamente não sei o que fazer nessa situação. Isso me preocupa. Ok. Blah! 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 Ótimo! Agora simplesmente mola. E é ok. O padrão está bem estabelecido. Oh, peraí. São só duas pancadas? Ou eu vou ter que me adaptar a novos ataques? Blah! 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 Os anéis da morte. Ok. Como evitar a explosão dessa maneira? Blah! Eu não sei o que dizer desse ataque. Ele é tão absurdamente teleguiado. Blah! 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 Eu imaginei que essa fosse a parte que... Não, faz sentido. Considerando os buracos na esquerda e na direita, e esse espaço sólido de segurança aqui no centro, faz sentido que isso aqui é realmente difícil. Ainda bem que, tipo, o barco se controla sozinho. Isso é um tremendo auxílio. Que efeito sonoro interessante para atingir o chefe. Não é exatamente o efeito sonoro que eu imaginava. Ok. Eu compreendo. Eu acredito que eu sei como dizer aquilo. Tipo, eu vou ter que realmente ver se eu consigo, para ter certeza se eu aprendi ou não, mas de boa. Ok. Beleza. Agora eu tenho que aprender a desear desses anéis. Que... Oh! Os ângulos ali, honestamente, fazem eu pensar que eu estou enfrentando aquele subchefe da fase do Ringman. O que não é legal. Ok. De novo com isso. Dá a volta e simplesmente fica aqui. Ok. Ok. Aquilo não mira super bem na gente. E agora vai ser... De novo. Não! Eu não sei qual é a hitbox ali completamente. Mas eu acredito que o efeito sonoro que acontece quando a morte lança os anéis contra a gente é retirado de Streets of Rage 2, especificamente. Estou correto ou estou correto ou estou errado, eu não sei. Mas eu estou começando a achar que o jogo está aumentando a quantidade de anéis que eu tenho quando eu retorno. só porque ele está com pena de mim. E... Não dá para cair ali. Ok. Talvez eu tenha aprendido a maneira de desviar ali. Talvez. Eu não tenho garantias, mas talvez. Isso não é ter eleguiado. Aquilo é num padrão fixo, que é bem tranquilo de se desviar. Ok. Eu estava dormindo um pouco no ponto sobre isso. Mas eu acho que o download está prestes a ser concluído. Ok. Agora você precisa agachar aqui. Agachar ali não deu certo. Aquilo não serviu. Acho que aqui... Não leva uma pancada assim completamente de bobeira. Isso é teleguiado. Deixa para lá. Isso é extremamente teleguiado. Download não concluído. Mas agora eu vou fazer a luta inteira sem levar uma única pancada. Vocês vão ver. Vai ser definitivamente algo incrível de se ver. Primeira pancada. Simples. Isso é definitivamente um daqueles chefes que... Como eu disse. Brutal Mario de Sonic. Eu acho que isso aqui é um que demora bem mais do que o tipo de coisa que a gente viu até agora. Brutal Mario de Sonic. Brutal Mario de Sonic. Brutal Mario de Sonic. Brutal Mario de Sonic. Segunda pancada. Agora eu tenho que... Ok. Eu vou ficar nesse ponto agachado. Isso basta para desviar. Não! Isso faz eu levar um combo ainda por cima. Hum. Ok. Tudo... Tudo bem relativamente. Espere. Vai de um lado. Vai para o outro. Isso está mais difícil de se desviar dessa vez. Ok. Agora ele vai fazer isso aqui de novo. Então eu vou ficar aqui. Isso parece... Eu não sei. Isso, para falar a verdade, mira na minha posição. Pelo menos parcialmente. Ok. Ok. Mola. Mola, por favor. Mola para a última pancada. Obrigado. Obrigado pela mola. E a luta termina. A luta não termina. Por que a luta não terminou? Ok. Ah... Eu não entendo como desviar desse ataque. Eu não consigo nem começar a entender como desviar daquele ataque. Isso está completamente me desvoltando. Oh, não. Tipo, porque isso parece uma hitbox tão grande. Eu acho que é provável... Não, a hitbox é grande. A hitbox simplesmente é grande. Tipo, é interessante. Porque a maioria dos ataques aqui não é nem muito difícil de se desviar. Então, aquele ataque aparece e tudo completamente explode sobre as minhas capacidades de desviar. O que não é bom. Não é bom. Não é bom. Ok. Dificuldade aumentou. Dificuldade definitivamente aumentou. E agora eu estou jogando mal. E agora eu estou simplesmente jogando bem mal. E... Ok. Eu acho que isso aqui justificaria um reset já. Então, reiniciar tudo. Mas eu vou persistir aqui. Porque vai que eu consigo vencer o desviar de tudo aqui. Tipo, se eu aprender como desviar... Peraí. Eu acho que isso pode ser simples. Ah... Yeah, podia. Podia ser simples. Mas não foi. Ok. Eu ainda sinto que eu posso talvez... Ok. Fique no canto ali. Fique parado. Fique mais para a direita e depois... Ok. Aquele segundo ataque... Ali também, teleguiado. Ele se torna mais teleguiado. Se torna mais difícil. Porque eu tenho... Oh, eu recuperei um anel assim que a luta começou. Ok, ok. Eu acho que isso é algo que é diferente para cada uma das lutas que você faz aqui. Será que a mola pode te causar dano? A propósito, eu sinto que isso pode... Pode causar um efeito bem engraçado. Bem engraçado. Bem, bem engraçado se eu deixar... O que eu estou fazendo? Ah, sei lá. Sabe... Uf... O efeito que acontece de você dormir completamente no ponto. E é isso que está acontecendo aqui. Agora eu estou sendo atingido por... Coisas que eu não deveria. Ok. Agora é a hora da verdade. Hora da verdade. A verdade é que eu não sei de nada. Ok. Eu vou ficar aqui nesse ponto. Então, e ver se ali é um ponto seguro. Se é que isso... Se isso for realmente... Ou algo de ponto seguro. Que eu realmente não sei se é ou não é. Ok. Eu vou ficar aqui. Não é seguro. Eu acho que eu aprendi. Eu acho que eu aprendi. Não é intuitivo. Mas eu acho que eu aprendi. Ah, yeah. Eu estava basicamente tratando esse ataque como fixo esse tempo inteiro. As posições ali. Mas não é fixo, não. Não é fixo coisa nenhuma. Aquilo é algo que vai mirando na minha posição. Assim como todos os ataques aqui são. E é. Eu acho que eu preciso só minimamente desear com um singular spin dash para a borda da tela. Isso garante sucesso para mim. Não sei se eu estou certo. Mas eu acredito que agora eu sei o que fazer. É só questão de se concentrar e fazer tudo dar certo. Ok. Beleza. Não fui atingido até agora. Isso aqui é tremendo. Ok. Vamos lá. Eu vou ficar aqui e eu vou dar um spin dash para a esquerda. Não funcionou. Não funcionou nem um pouco. Isso não é bom. Ok. Usa a mesma estratégia. Continua funcionando. Vou ficar aqui bem na beirada. Spin dash para a direita. Oh. Serviu. Dessa vez serviu. Vocês viram? Serviu. Oh. Será que eu vou conseguir fazer a mesma coisa da próxima vez? Eu não sei. Mas eu vou tentar. Ok. Espero que seja só quatro pancadas. Esse chefe. Senão eu vou ficar bem irritado. Eu vou virar Hulk. Você não quer ver o Sonic quando ele está verde. Ok. Só funciona quando você está... Isso permanece inconsistente. Isso não me deixa feliz. Ok. Permaneça concentrado. Dá um saltão aqui. E sucesso. Ok. Agora eu vou ficar aqui. Agachado. Spin dash para a direita. Sucesso. Agora eu sempre... Bom, eu esqueci que ele ia atacar mais uma vez. Como eu consegui fazer isso? Não sei. Ok. Eu tenho um anel. Isso é um sucesso. Onde está explodindo. E se dissipando. E teve raios. E acredito que isso é um sucesso. Uau. Isso foi difícil. Ainda não entendo completamente qual é o Ataque dos Anéis. Realmente gostaria de saber qual é a do Ataque dos Anéis, mas eu não sei qual é a do Ataque dos Anéis. Mas expliquem nos comentários qual é a do Ataque dos Anéis, se você entende o que eu fiz de errado. Talvez eu estivesse só alguns pixels de diferença. Isso aqui é Marble Zone. A propósito, novamente deixando claro. Ai. A base em Sonic 1. Aqui as gimmicks utilizadas. E é... Honestamente. Se você se basear em gimmicks aqui para saber qual é o jogo base no Ataque dos Anéis. Honestamente. Isso não é mais algo que você pode fazer. Porque eu acho que todas as gimmicks de Sonic 2 e Sonic 3 e Knuckles e talvez Sonic CD ou não foram implementadas de alguma maneira no Sonic 1. Então não tem como você diferenciar isso. Mas eu estou percebendo alguns ensaios aqui do jogo exigir saltos em monitores. Ok. Em primeiro lugar, houve um tutorial brilhante ali explicando exatamente o que você precisa fazer. E depois o jogo vai exigir isso da gente, provavelmente, em situações de vida e morte. Que vai acabar resultando em segmentos de plataforma realmente bem interessantes. Não é verdade? Eu não sei. Não sei porque eu estou fazendo essa pergunta retórica, mas ok. Isso aqui foi super curto. E nós temos poções. Ok, ok. Muita calma nessa hora. Eu parei de jogar Crash 4. Crash 4 acabou. Então o que está sendo feito aqui simplesmente com aqueles inimigos dos rascos de Crash 4 aqui? Eu não sei. Ok, ok. As poções teleguiadas ali são um problema. Oh, para falar a verdade, isso é um problema tão grande que eu estou começando a achar que o meu maior problema nesse jogo todo vai ser toda coisa aqui que será teleguiada. Bom, ou não. Aquilo foi bem tranquilo e eu acabei sabendo exatamente o que eu deveria ter feito de um modo ou de outro. Então, de boa. Eu acho. Meu, ainda não sei o que há com aqueles pontos de interrogação. Aquilo é algo que me deixa tão completamente em dúvida. Uh, mas nós temos um escudo de fogo. Espera aí. O único propósito desse caminho era ter conseguido esse escudo de fogo. Ok. Bom, está aí uma bela recompensa que foi obtida ali. Ok. Deixa eu recuperar os meus anéis e está tudo certo. Eu me pergunto o quão bem funcionaria um jogo de Sonic que tivesse uma barra de vidas parecida com essa. Tipo, você pode dizer, oh, o Sonic Frontiers basicamente já funciona dessa maneira e você estaria meio certo, mas meio certo não é completamente certo e definitivamente é algo que provavelmente afetaria a sua nota. Bom, consegui mais um escudo de fogo ali. Oh, é um daqueles monitores que alternava. Ok, tudo bem. E eu perco o meu escudo de fogo aqui e a frustração é existente. Oh, meu timing foi ruim. Eu soube desde o princípio que o meu timing tinha sido ruim. Mas com um salto bem feito ali, tudo está certo. Olho de Scooby-Doo na parede. Tipo, isso aqui é uma maneira brilhante de você implementar as físicas de Sonic aqui. Tipo, yeah, você pode fazer o desafio de plataforma ali simplesmente com a gimmick lenta, sem dúvida alguma, por mais complicado que seja na prática. Ou você... Ou você pode encontrar um segredo. Ok. Está aí um segredo legal de se obter. Ou você pode utilizar as físicas para... Ei, lobisomem de... Rondo of Blood. Ok. Simplesmente fazendo giros ali para o lado. Você não tem nem cipinhos. Por que você está fazendo giros igual ao Sonic? O Sonic... Ok. Eu estou fazendo um péssimo trabalho aqui. E isso está claro para todos. Ok. Muito ruim. Ok. Qual é? Se um Belmont consegue derrotar um lobisomem desses, seria a coisa mais humilhante do mundo o Sonic não ser capaz. Mas... Mas... Yeah, o Sonic provavelmente tem mais prática em ser lobisomem aqui se a gente contar Sonic Unleashed. Mesmo ignorando que ele é 0%... 0% lobo naquele jogo, mas... Shhh... Ele também é chamado de... Ok. Eu tinha que testar. Ele também é chamado de Werehog naquele jogo. E Were significa homem. E... O Sonic definitivamente não se parece com um porco humano. Então... Eu já estou questionando demais, sem dúvida alguma. Ok. Isso foi feio. Isso... Está me lembrando parcialmente Sonic Laser Disc. O que está ocorrendo aqui. O que... Sei lá. É provavelmente um insulto ao level design. Eu sinto muito se foi tomado dessa maneira. Porque absolutamente não é. Mas tudo bem. Ok. Ei. Aquilo era uma rampa escriptada. O que é isso? Um jogo da Era Boost aqui. Eu estou vendo os seus truques transparentes. Aqui, certamente. Ok. Agora isso está simplesmente se transformando no momento de perseguição de Hilltop. O que definitivamente é bem mais aceitável. A propósito. Porque eu disse... Oh! Só queria empurrar aquele bloco. Porque parecia que ele era empurrável. Ele não era empurrável. Mas é... Ah! Perseguição com... Bom, em Hilltop eu acho que... Bom, tem perseguição por lava. E de uma maneira ou de outra... Independente de qual caminho você tomar... Você está sendo pelo menos perseguido pelo chão. É justo falar que é isso que acontece ali. Ah, quer saber? Tanto faz. Eu estou levando pancada de graça aqui. Oh! Pensei que... Oh! Não, não, não. Definitivamente o chefe iria aparecer aqui. Ah... Oh meu Deus, é o Shaft! So you are the one called Shaft! É literalmente Castlevania. Oh! Eu estou animado para... Para a luta contra o Drácula aqui. Oh! Então... O que está acontecendo aqui é tipo... O Sonic simplesmente tropeçando no castelo do Drácula... Enquanto ele ainda está no inferno. Ao invés de ser no momento... Tudo Drácula da respawn ou sei lá o que. Bom, quer saber? Tanto faz. Ah... Você foi ordenado para me parar. Ok, tudo bem. Eu comprei. Oh! 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 E se divide em muitos. E de repente se transforma no chefe de Ghosts'n Goblins no estilo dez vezes mais cartunesco. Que é simplesmente algo hilário de se ver aqui. A propósito, meio que sendo Sonic Adventure 2 ao contrário. A maneira que esse chefe funciona. O que... Ah... Certamente isso tem duas partes. Não? Não! Eu estou surpreso. Aquilo foi tão... Incrivelmente fácil. Bom, é o chefe de Symphony of the Night. É claro que ele foi fácil.